Música Música Antes de anunciar o resultado, eu gostaria de dar uma salva de palmas para as 11 concorrentes ao título de Rainha da Expo Atu. E agora, somente 5 permanecerão no palco. Quem serão? Vou chamar em ordem aleatória. Música Música Rodem aleatória. Não é a classificação final ainda. Música Uma das 5 finalistas. Candidata de número 4, Rayane Barros. Música Tome seu posto, candidata de número 11, Ediporto Araújo. Música A música é de suspense, DJ. Uma das 5 finalistas. Música Tome seu posto, candidata de número 10, Luana Tibem. Música Restam 2, candidata de número 3, Thalita Reis. Música E antes de falar a última semifinalista, mais uma vez, todas vocês são vencedoras, Ediporto Araújo. Parabéns, fizeram um ótimo trabalho. Só que a próxima candidata a se juntar ao grupo das 5 finalistas, é a candidata de número 8, Natália Souza. Música Vocês são as 5 finalistas. Música Abre aqui, aí, isso. Música Nós vamos receber agora, para o seu destino de despedida, ela que foi terceira colocada no concurso Misa Arthur Nogueira do ano passado. E, no ano passado, não houve concurso Misa Arthur, automaticamente, terceira, segunda e primeira colocadas do Misa Arthur Nogueira, foram as representantes da festa no ano passado. A segunda princesa da Axi Arthur, em 2011, para desfilar para vocês, desfile de despedida, na passarela, Isabela Chichurra. Música Calça apertada, blusinha derrotada, toda maquiada, cheia de estilo, chapinha no cateu, atumbo no seu, mesmo em contato, se as tem viveu. Música Obrigado, Isabela. Parabéns pelo ano de reinado. E a primeira princesa, infelizmente, não pôde comparecer. Assim que acabou a Axi Arthur do ano passado...